E aí meu amigo trader, como que você está? Ótimo sábado para você, a gente vai iniciar o primeiro de dois vídeos diários como comum no canal, mostrando uma operação em conta real com o Bot Lamog, o Bot Ultra Análise. Você que está chegando agora no canal, já saiba que é o maior canal de robôs de investimento do Brasil, são mais de 900 vídeos, temos mais de 2 mil clientes no planeta inteiro e todo dia, nosso objetivo é te ajudar, a gente traz robôs gratuitos, estratégias gratuitas e operações em conta real. Para participar e receber todo o nosso conteúdo, já se inscreva, ative o sino de notificação para ser sinalizado para cada evento do canal. Perfeito, estamos juntos. Quero mostrar só para vocês aqui que na descrição, no vídeo de ontem, eu mostrei para vocês algumas operações, tem o nosso, o link do cadastro da corretora para você fazer, eu vou te dar um robô, mas aprendi gerenciamento para você que se cadastrar. Tem aqui o meu treinamento grátis de opções binárias, onde você vai receber mais de 20 robôs, mais de 20 estratégias em conta real, de graça, sem custo nenhum. E aqui o meu treinamento oficial, vale a pena você se ingressar se você gostou e quer fazer investimento em você, trabalhando com a verdade, beleza? Eu já estou aqui na plataforma da Deriva, eu só vou voltar para cá para vocês verem como que funciona. Quando vocês entram na Deriva, vocês já migram para esta plataforma. Eu já estou em conta real, se vocês observarem comigo, vou voltar para a demo, para que vocês confirmem comigo que de fato estou. O algo marcante do canal é porque é o único canal que opera todo dia em conta real. Então, aqui eu já estou em conta virtual, eu vou voltar para a minha conta real. Olha, real, vou clicar para USD e hoje essa banca, ela está com 4,865. Então, ela vale hoje 4,865, ela vale 25.833 reais e 15 centavos. É uma banca bem interessante, por mais que o dólar, o dólar deu uma sacaneada na gente, né? 5,31. Quanto mais o dólar maior, maior é o nosso lucro. Mas, isso não quer dizer que todo mundo se dá bem. Então, eu vou no Day Trader, a gente vai deslocar para o DeBot. O DeBot é a plataforma da Deriv.com. E fique atento comigo, qualquer dúvida, coloca nos comentários que eu vou te auxiliar. Não existe um robô que responde. Todos os comentários, sou eu, o Day Trader, que falo, ah, por falar, botei a mão na camisa. Quero agradecer ao nosso patrocinador, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Ele me mandou mais de 40 camisas. Então, agora o Day Trader está bonito na fita. E amanhã chega as camisas oficiais do canal. Se você gostar, entre em contato com a gente que vocês vão ficar malucos nas camisas novas, tá? Então, já estou aqui, certo? Na minha conta real, eu vou selecionar o robô. A gente vai aqui, ó, em import. Quando clicamos em import, vai abrir uma página. Eu paguei 300 de pau nesse mouse. Agora ele está dando clique sozinho, esse filha da polícia. Então, a gente vai em local, ok? E aqui a gente seleciona, ó. Select a file from your device. Então, cliquei e vou procurar o robô. O robô de Ulamog. Todos eles são os robôs do canal. As pessoas perguntam por que nós temos tantos robôs. Porque a plataforma da Binary, da Deriv agora, ela se sobressai sobre qualquer outra plataforma. Se você for na Ikeoption, só tem os gráficos. Se você for na Binomo, só tem os gráficos. Olimp Trade, só os gráficos. A Binary, você pode ganhar com o Digitodiv, Digitmed, Digitano, Digitover, Digitiv, Digitod, Callput, Rise and Fall. Então, meu amigo, toca ou não toca? Então, a Binary é a melhor corretora. E tem 20 anos de moral aí no planeta. Já recebeu vários prêmios europeus importantes e paga, que é o principal. Muita gente reclamando das outras corretoras que não estão pagando. Então, já estou em conta real. Qual é a observação legal desse robô aqui? É que esse robô, a gente coloca quanto a gente vai analisar. Então, aqui, se vocês observarem aqui comigo, olha só. Quantos dígitos ou tiques vai analisar? Eu vou botar dois, tá? Botei dois. É meta diária, eu paro na mão, não tem problema. Ou até posso colocar, vamos selecionar aqui então. Deixa eu preparar aqui. A galera está... Hoje eu vendi o robô para um cara, que ele tem uma banca de 20 dólares. Aí ele pediu para fazer o vídeo dele. Só que para a banca dele de 20 dólares, vou selecionar aqui, é uma meta muito pequena porque a meta, a banca dele é extremamente baixa. Mas então, é, ó, para a sua banca, amigo, você que adquiriu o nosso robô Ravina, basta você seguir esse treinamento. É 0.62 por dia. Não tem jeito. Banca pequena, meta pequena. Então, eu vou botar aqui uma banca de 100 dólares, que é extremamente comum. A meta é 1,55 dólares. Já selecionei de uma cor. Perfeito, já está aqui. Quando coloca 100 dólares aqui, já calcula o meu limite de perda. E aqui a gente define se a meta foi batida e sim ou não. E o lucro do dia soma ou subtraia automaticamente. Perfeito? Vou explicar daqui a pouco, então, já está aqui. O valor do Marte Galha está 2. Número máximo de Galha eu vou botar na mão, vou botar 10. Beleza? É isso, é isso, é isso, é isso. Então, está certo. Já está tudo aqui. Beleza? Eu vou dar o play no robô. Vocês sabem dar o play no robô nessa corretora? Vocês têm alguma noção? A parada agora é o seguinte. Deixa eu mostrar para vocês que vocês vão entender, ó. A parada, que eu não estou conseguindo mexer na minha webcam agora. Filha da mãe. Deixa eu dar o run no bot. A gente clica aqui, ó. Pera aí. Aqui, ó. Aqui, ó. Pera aí. Aqui, ó. Onde eu cliquei run bot, ó. A gente vai clicar ali, ó. Não é para olhar no meu MOOC não, galera. É aqui. Não sei por que eu não estou conseguindo movimentar essa webcam agora, cara. Vou clicar no run bot aqui para a gente ver as operações. Ok? Esse é o bot do Lamog. E aqui a gente acompanha a transação, ó. A gente acompanha aqui, ó. O que ele vai fazer nas entradas? Ó. Primeira entrada. Ó. Tomou uma loss. Por quê? Ficou vermelho aqui. Ó. Loss. Perfeito? Aí ele vai mostrando. Segunda entrada. Ó. Loss. Vamos aguardar. Vocês vão entender como é que funciona. Vocês viram que eu dei o play no Lamog sem momento nenhum. Preste atenção. Acabou de recuperar. Sem momento nenhum, eu fiz alguma pré-análise. O robô mesmo, ele já está fazendo as análises, que o programa é ele, que estão aqui, ó. Quanto mais você aumentar, mais ele fica analítico, tá? Para o vídeo não ficar longo, eu coloquei dois. Então, agora pode ver que ele está observando e depois ele faz análise novamente. Para você ver o quanto que você tem, é só clicar em sumário. Logo bem aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Esse green screen aqui, ó. É bravo. Aqui, ó. Onde eu estou apontando. Aqui é a minha sequência de win, ó. Está observando? Aqui, ó. Aqui é a minha sequência de win. Então, aqui a gente sabe. Eu achei ridículo essa nova plataforma de robô. Eu vou ser sincero para você. Por quê? Por que que tem essa porra de espaço toda aqui, se a gente só fica aqui, cara? Não tem lógica isso. Vamos em transação aqui, ó. Agora, ele perdeu a primeira. Primeiro martigalho. Vamos aguardar. E é um robô que está fazendo análise, ok? Este robô, ele está fazendo análise. A gente vai aguardar. Então, eu não sei. Eu acredito, pessoalmente, que a corretora, ela vai dar um jeito de colocar alguma coisa aqui para a gente. Porque a Binary ficou muito mais fácil de operar. Ficou, galera? Falei para mim. Muito mais fácil de operar. E, ó, recuperou uma, duas, três, quatro. Com três lojas, recuperou novamente. A primeira entrada. Ó, primeira, segunda, terceira. Beleza. E vamos aguardar aqui. Já estamos com 0,5. Vamos esperar o bot recuperar. Lembrando, essa planilha, os traders que seguem ela, todos eles bateram a neta. Basta você fazer o cadastro, o link está na descrição. De antemão, eu já quero te pedir um favor. Você que está me assistindo agora, tá? Primeiro, tem um cadastro na corretora na descrição para você fazer. Ó, uma, duas, três, mais duas lojas. Segundo, meu treinamento grátis também já está na descrição. Terceiro, na descrição tem um link para contato comigo. Se você quiser me patrocinar, quiser que a gente apresente o seu produto, igual o cara aqui, que eu vou trazer depois o produto para ele, ele quer que a gente apresente a máquina dele de, a empresa dele de roupa. Então, ele mandou 50 camisas, eu estou meio um susto. Cheguei que era uma geladeira quando chegou. Então, o Platts Trader está cheio de roupa nova. Ah, moleque, pão. Então, isso pode acontecer, se quiser que a gente apresente, stock. Já batemos a meta, a gente fez um dólar e quarenta e nove aqui com o robô. Vocês estão vendo que a gente fez um dólar e quarenta e nove? Aqui toda está a sequência dele do robô. Cara, ficou ridículo mesmo essa plataforma, ridículo. Eu não gostei, vocês gostaram? Escreve nos comentários. Pô, a base ali é tão bonitinha, cara. Tão bonitinha a corretora. Outra coisa, galera, olha só que vocês estão dando mole. Deixa eu mostrar para vocês. Todo trader, galera, usa os top loss. Então, aqui no caso, a gente bateu a meta? Sim. A gente fez um dólar e quarenta e nove. A nossa meta era um dólar e quarenta e cinco. Mas, por conta de zero ponto zero seis, não vale a pena você ficar no mercado. Sempre que a sua meta, por exemplo, foi um dólar, você ficou com zero e noventa e oito, para, não fica no mercado. Quanto menos ficar, melhor. Esse robô é o Lamar. Se gostou dele, entra em contato com a gente para você adquirir. Pode ser por neto, ele é o depósito bancário. Vocês viram que eu dei o play no robô sem fazer nada de análise. Quem adquire ele recebe as recomendações para utilizar ele para evitar as salões. Meu suporte gratuito, você fala comigo, dono do canal, criador e desenvolvedor do canal. E você ganha as atualizações de graça. Eu preciso que você escreva nos comentários quais robôs que você quer ver para os próximos vídeos. E dez horas da noite ou nove horas da noite, não sei se eu vou colocar, vai ter o robô giant gratuito para vocês e eu conto com vocês. Outra coisa que eu queria pedir, antes de vocês saírem, para a galera que ficou, se vocês puderem me ajudar, na descrição tem um novo canal meu. Por que vocês vão entender, um cara que fez um comentário extremamente racista ontem, um cliente, ele comentou e fez um comentário que eu achei muito ridículo, meio que ele quis aparecer. E ontem eu estava analisando e eu montei um canal, não tem vídeo ainda, mas está na descrição para vocês entrarem que eu vou falar sobre isso. Sobre o racismo, principalmente na televisão. Então o nome do canal é o Racismo Subliminar. São alguns, só a gente que prestar bem atenção, percebe algumas questões racistas ali. Por exemplo, ontem eu estava vendo, ontem eu deitei na cama, Netflix, zerei aí Netflix inteira, não tem nada para fazer. Eu fui ver Cavaleiro do Zodíco, o primeiro episódio. E para quem não sabe, todo mundo já assistiu Cavaleiro do Zodíco, a não ser essa geração Nutella de hoje em dia. O Sensei, que é o personagem principal, ele vai para a Grécia e ninguém quer treinar com ele, porque ele é oriental. E colocam ele como uma outra oriental, então já tem alguma coisa ali e a gente vai mostrar isso nos desenhos. Vai ficar uma parada muito legal. Então, do Tony Jerry tem várias questões racistas ali também. A gente vai falar de todos os desenhos, animes e séries. Então, está na descrição o canal, tá? O canal não vai aparecer na busca, mas está na descrição. Se inscreve lá que vai ficar maneiro. O pau vai quebrar também. E se você conhece alguma pirâmide, a gente bate pirâmide, escreve nos comentários que é uma reta. E aqui tem disposição. Espero que vocês tenham gostado. Deixe um comentário para ajudar o like. E até mais, galera. E aí E aí E aí E aí E aí